Arroro, brutaiada, firme no boi, aperta no gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal, e no vídeo de hoje, um vídeo em cima de outro vídeo no canal, stories, misericórdia amada, é muita mídia, é muita mídia gente, todo mundo falou, hoje é dia de empolgar, entendeu, hoje é todo mundo feliz, vamos lá pra casa e ver como é que tá o ritmo. Se você não me segue no Instagram, arroba Marco Brasil Filho, segue, certo, não segue o Zanella, porque não posta nada que presta, segue eu que eu tô postando todo dia agora no Instagram, e o Macaulay é difícil de seguir porque tem um Instagram difícil, eu caí, eu caí, você não põe Macaulay, com dois L e Y, seguinte então, estamos aqui em casa, paramos pegar um tererézinho e comer um almoço, meu povo tá tendo clipe, gravação do clipe do Luan Pereira, nosso brother, junto com o Pedro Paulo Alex, mano, falaram que ia vir, quantas pessoas falaram que ia vir, ô Macaulay? Só o básico, quem ia gravar, quem ia gravar, nós ali, os cantores, só tchau, tá, não sei nem quantas pessoas tá na casa ali já. Não, já tem umas, uns 40 pessoas ali, eu vou falar pra você que já tem, então estamos aqui no condomínio, estamos na Vula Pretona, a máquina, vamos chegar ali agora pro Tayhado, vou mostrar pra vocês ali como é que tá. Não, tem gente, mas ainda bem que é tudo gente que a gente gosta, tudo gente amiga, que vamos que vamos, daqui a pouco nós mostro pra vocês aí, cripe do Luan Pereira, mais um pipouco ouvindo o do Luan, e ó, quem quer ver moda do Luan Pereira e Marco Brasil Filho, deixa muito aqui nos comentários, porque se juntar essa parceria vai ficar brudente. Ah, explode eu acho. Você tá doido, Luan Pereira e Marco Brasil Filho. E aperta no gatilho, hã? Como é que você faz, como é que você faz? O que? Cama não convoca. Cama não convoca. Firme no boi, firme na esteira, Marco Brasil Filho, juntou com o Luan Pereira. É isso aí meu povo, então salama, três, dois, um, é nóis. Virou baile. Virou, meu Deus do céu. Rapaz, vai ter festa aí hoje? Virou baile? Nossa Senhora. Ave Maria, Marquinhos. Nossa. Segura aqui porque tá lotado, meu filho. Ave Maria. Rapazinho, por que falar que vocês vão com um pouquinhozinho? Entendeu? E eu vim, vai vir a gravação. O povo vai gravar. Meu Deus. Aí a turma aí, vai ter festa hoje o bagulho? Elegão. Tem até gente alta ali, ó. Tem até gente alta aí, ó. São celebridades. Muito calor ali, ó. MD Chef. É nóis. Bota casual de luxo. Estilo confortável. E aí, mini country? Você me explica o que aconteceu. Eu fui ali comer um lanche e apareceu um tangente aqui. Você porra o desse, você é meu assessor, viu? Vamos lá, então. Você vai dar conta? Fala, Chicão. E aí, boiadeiro? Rapaz, só tem estrela aí. Até o Mato Grosso do Sul tá aqui, ó. E aí, boiadeiro? Tudo bom? Firme na traia. Você tá pesado do seu dedo aqui, viu? CD? Do seu dedo, pra ver a porta. Ah! Você tá tudo trancado aí? E aí, coiado? Firme no boi? Nada. Olha os brutos, hein? Rapaz, vamos virar um lobisônio, moço. Que que é isso? Vamos virar um lobisônio, moço. E aí, bala? E aí, bruto? Pô, me dá aquela 250 mil, velho. Você tá de petista hoje, hein? Pô, tô de petista. E aí, Pepezão? Tudo certo ou não? Não, prazer em conhecer a sua casa aí, viu? Que é isso, rapaz. Se eu quiser andar a cavalo, eu já sei. Sobe o chavinho, o cavalo é mitelo, né? É, que é bom ter problema na coluna, é bom que ele não troteia. Ele não troteia. É isso aí, ó. As moeras bonitas aí. Tudo bom? Firme na traia. É isso aí, meu povo. Tamo aí. Eles tão gravando o clipão aí. O novo foguinho. Vai ser o novo foguinho do... Ruá M.S. Ruá M.S. Ruá M.S. Aí, ó. Cadê o Tereré? Ô, tá devagar. Não trocou a erva de Tereré? Desde a hora que chegou, tá... Desde que chegou, tá a mesma erva. Você é o melhor, meu rei. Você é o melhor, meu rei. Ai, ai. Vamos que vamos, meu povo. Tá aí, ó. Os bastidores do... Do clipe aí. Em relação... E aí, Rulazi, tudo que é o Morão, tudo que é o Fortaleza? Ai, tem que ir lá. Tem que ir lá comer um bolinho. Ai, gente, você vai me deixar logo. E aí, senhorizão. Vai embora. Oi, ó. Ótimo. Tomei. Já sentado, já sentado. Vai fechadinho. Eu vou te fazer o exão aqui. Aí, eu vou te fazer o exão aqui. Aí, eu vou te fazer o exão aqui. Três, dois, dois... Não, só que eu trouxe o outro olho. Valeu. Você tá vendo? Vai embora. Você não vai buscar, você vai sair. Você vai sair. Você não vai dormir. Nada, agora é nada. Não fala com ela, não fala. Me mostra, você não vai ser. É uma prefeição de mim. Sorrisinho, tá pintando o meu exame de boa. Eu vou passar de novo, de novo? É sério? Eu vou passar de novo? Pô, se eu não obedecer, só que me deu lá. É, então. Só que eu vou passar nunca mais. Olha aí, atora. Olha só os atores. Rede Globo, tá perdendo vocês, hein, gente? Pois é? Não, só que bom. Rapaz, já deu uma bronca ali. Não sei o que eu vou falar de você. Eu não quero ter uma... É a bronca que tá prontando. É, vai, tá prontando. Eu não quero ter uma... Será que na vida real, acabou pra morar uma manhã dessa aí, a bronca vai ser desse jeito? Vai. Vai tá tudo certo agora, né? Não, não tá, não. Não tá resolvido? Não tá, não. Você foi burro. Não? Não foi burro, não foi burro. Não foi burro. Mas também é tudo erro. Você fica com graça na frente da câmera. As mohas nunca estão erradas, né? Lógico que não. As mohas sempre são certas. Sempre são certas. Você tá lá na frente da câmera, você começa com graça? Vai, briga. Não, eu sou amorzinho. Não vou fazer mais nada. Já deu uma bronca ali que eu falei. Lembrei de uma ex-amorada minha, rapaz. Falei, nossa senhora. Gravando vídeo pros YouTubes, Mark. Gravando vídeo pros YouTubes, Mark. Ah, essa semana vai estar lá no canal do Mark. Não, não, não. Vai ter que tirar a cananete, né? Vai gravar aqui fora e me deixar? Tirar tudo isso aqui? É lá. Vai gravar aqui fora. O homem tá aí, Sheila, me deixa. Tá limpando a casa aí? Ficou sorteio, fazendo o meu serviço. Ah, uma gracinha, né? Unicountry. Os meninos do Máfia do Sódio. Ó, vamos comer um arco-boilando? Só tem que comer, Sódio. Com fogo, eu tenho que chegar no... Tenho que chegar na tua estrutura, meu filho. Você pode morar dentro do McDonald's, então. Um ano inteiro que a gente vai morrer nesse port. Dá doido, hein? Né, Unicountry? Pronto, tava demorando. Não, Alex. Opa! Calma aí, amor. Calma, bebê. Quase. Quase. Quase que eu caí, gente. O tamanho do tom, porque... Esse aqui já foi... Sabe quando o cara já vai pra festa e sabe que não vai pegar ninguém? Aí o cara já põe a roupa da Dona Chica. Já aproveita aí. Já põe a roupa da Dona Chica. Ela já fala... Não deu bom até... O cara fala assim, não, não deu bom até agora. Não peguei ninguém, eu vou pôr a roupa da Dona Chica já. Aí ele até tem a certeza que já vai. Já nasce e fez, tem que acabar com tudo aí. É a Dona Besa, né? A Dona Besa. A Dona Besa, tá vindo aí. Cadê a Dona Besa? O hotel tá chegando. Dona Besa. Tá pousando no aeroporto. Tá vindo. Dona Besa tava comigo conversando, deu atenção pra mim. É nada. Tá vindo aí. Malanda, velho, ontem. Malanda, velho, ontem. Dormiu com um caboclinho lá de vermelho, já veio lá. Vermelho? Umas ritas? Caboclinho vermelho, ontem. Sempre dormiu com a Dona Besa, mano? Porque dormiu com a sainha, não tá bom, não. Cheguei na mamada e me desçaia, mesmo. Seis horas da manhã. Vai lá, gente, tirar uma foto só lá atrás lá. Rolou uma sucessagem com a Dona Besa. Nossa Senhora. Não lembrou o nome da Dona Besa. Dona Besa. Eu esqueci a mesa. Tinha que ter trazido umas linguiças coiabanas na DM. O que você conhece lá? Uns trem. Aí, ó. Lá de Dourados. Foi chamada no sul. Mulher não trouxe também, só veio pro macho. Que macho? Só eu e Deus, só. Sozinho mesmo. É a Dona Besa, Dona Besa aí também. É a Dona Besa, Dona Besa aí também. Dá pra cá. 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 É a Dona Besa. É a Dona Besa. Ah, é a Dona Besa. Os outros me chamam de gigante, eu não falo nada. É a Dona Besa, ó. Mas não... Mas não. Mas não. Mas não. Mas não. Não pode ficar ninguém aqui agora. Ah, perdão. Então, quem não estiver gravando, por favor, já vai para a chácara. Por favor. Não, tá bom. Desculpa. Não, não. Estou pequeno porque... Já desfaxou você, gente. E agora não pode aparecer ninguém agora. Já desfaxou você, gente. Já desfaxou você, óbvio. Desfaxou vocês. Não fui eu. Vocês estão vendo, né? Foi com areia. Eu estou falando da boa. Estava com o seu pai. Ele quis dizer... Entrou sem... Ele foi assim, ó... Pobres! 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 Vai, pobres! Tô curtindo, Clipe? Tô curtindo demais. Mas chama a moda? Turbina. Tchuuu! Como que a turbina faz? Turbina da mão lá pro peito. Tchuuu! Sei lá, né? Vai representar o Brasil. Vai, vai, vai. Chama. Então é isso aí, meu povo. Olha aqui, vai querer comprar algum pobre? Nada. Trigou de levar eu junto, tá vendo, velho? Vou até me esconder. É isso aí, meu povo. Estão aí, ó... As gravações aí, vocês acompanhando aí. Próximo peito do Luan Pereira. Quanto com o PPA. Nossa, sei que era o Bolt. Tive um cachorro ali, ó. Até pensei que era o Bolt. Você tá doido. Ô, cadê meu cachorro, mano? Paz, ele tem uma volta aqui, entrou lá dentro, cortou... Ô, Vitão, cadê o Bolt, velho? Bolt? Boa pergunta. Hã? Cadê o Bolt? Alguém viu meu cachorro aí, gente? Oi? Alguém viu meu cachorro? Onde ele foi? Viu. Você achou meu cachorro? Você achou meu cachorro? Cachorro? Viu. 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 Se eu não me engano, hein? O Bolt tinha falado, né? Rapaz, onde que esse cachorro foi parar, gente? Misericórdia, mano. Cachorro! Volt E aí, fi, ansioso? A cara, meu Agora eu traje Mas não fez aquele vídeo Ainda vou ser trajando Ser de country, mano Eu só tô esperando Eu separar em Londres A galera tem que mandar aí Se a galera quiser Manda aí nos comentários Quem quer usar nela De country Vou levar você numa loja Pra você trajar Do chapéu, bota o fivelo Cinto, cinturão Então não vai, ó Trajadinho Aí o próximo clipe que eu vi é, ó Roseta É do chapéu Que elas gostam Bota que elas viram Vira, vira Nos caipira A chama Esperar a galera Manobrando Que bom Nós também entrando aí Bora, bora Dvd Luazito É nóis Ô, brutaiada Chegamos na chácara Dá uma olhada aí, ó Manobrando as brutas, né Olha só Onde vai essa? Olha só, rapaziada O tanto de caminhonete Tem aqui Tem ali Tem aqui Ali também E naquele cantinho Também tem Ali também tem Aqui, ó A mula preta, ó 70 cigarros Pode ser sua, meu filho Aproveita que faz propaganda Pro vídeo também, né? É, pro vídeo também Se você não adquiriu Você tá perdendo tempo A mula preta Tá show Tá zero, né? Cara, além de você Ter a mula preta Você vai poder ter a caminhonete Que apareceu no clipe Do Luan Pereira E a caminhonete É a caminhonete do Marco Brasil Filho, né? Do Marco Brasil Filho Esse fofinho Então, velho Corre aí, o link tá na descrição Mano, apenas 75 reais Não perde Cara, acredita Ela pode ser sua Essa caminhonete Que você vê nos vídeos A mula preta No meu Instagram Ela pode ser sua 75 reais, cara Você gasta em tanta besteira Em tanta coisa aí Acredita, mano Profetiza que a bichona Vai ser sua Ó, vai lá Ah, não é caro Não é caro, velho Gasta de tanta besteira Mano, tem boleto Cartão Paga do jeito que você quiser O link tá aí na descrição Vai lá Escolhe o número Tá acabando, hein? Já tá na reta final Então, faz uma merchan também Aqui, né? Os anelinhas Exatamente Hoje, assim Galos da Azul Negócio Vai ficar sério e bruto agora Já é É o Godó E aí, Godóizera? E aí, tio Tio, quando é que você Produz uma moda minha, tio? Tio, aí E a moda do Marco Brasil Filho já Faz uma música nova Oi? Esperar um pouco lá É, o Bolsonaro Joga pra mim Como é que é? É do chapéu Que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira Nos caipira Oi, eu sou um tanto De caminhonete É o paraíso De um boiadeiro Aqui, eu tenho certeza É o paraíso De qualquer um Olha isso Só um monstro Só paulada Só pedrada Ave Maria Porque não sei Ele também Está presente aqui já Só bora, filho Vapo Vapo Chegamos E aí, Lecão Faz, passei uma fome aqui Mas agora também Já está zero Já está zero Já está zero aí Vai e deixou de bola E aí, ó Está um florão em peso mesmo Não, floresta Floresta, né Depois da mata fechada Você quebra a esquerda Tá lá em floresta Certo E aí, bebezão Fala, Marcley Vem no boi ou não? Você tá Fica artista, claro Não, é isso Olha só Não, você pode ser mais Quero cegar o seu dia, vai E a pretona Você subiu ela ou não? Vai fazer tchum hoje Tchum Vem, mestre Olha, ela, Salomayla me matiu Salomayla, o que eu fui inventar de vir nessa calça branca num barro desse? Tem que ele ver, não achar que é uma coisa Eu falei pra não, eu falei pra não Suja de acuso, não, vai ficar bonito Isso é que importa Se a coisa é bonita, ela pode sujar, mas é importante manter acuso, hein Aí, ó Traje E aí, Salô E aí? E aí, seu sertaneiro Que bom demais? Tudo bom Galera, aí Vai, já foi metade do clipe já, hein Só mais da metade Só mais da metade? Nossa, cara A turma aí, ó Colombeira? Não, mas eu te quero demais Você não tem noção o tanto que eu te quero Alô Oi, gato Eu me bebe Aperta no gatilho e chama Chama no congoto Ó Ó Hoje é dia De... De... Uma homenagem Pra mula... Pra vela mula preta É soltorando Urbina pitando Tá top, tá top Escreve Primeira parte já foi As mulheres bonitas As mulheres bonitas E aí Eu sou, né Eu sou, né Pra quem tá aqui, se eu sou Eu sou, né Pra quem tá aqui, se eu sou Esse aqui é doido É doido Tá aí, todo Esse aqui é doido Esse aqui é doido Esse aqui é doido Esse aqui é doido Eu sou, eu sou, eu sou Deu trabalho pra mim no posto ontem Falando uns trailaços Sem noção Eu vou achar meu cavalo Me vou cortar Com meu sedão Com os tragos de calo Não sofra Olha ele, vai estar chique Hoje nós estamos com o Vale Essa senhora O cara era playboy E aí rapaziada, olha os meninos aí Olha, isso aqui não é moderno Filma mais os playboy Mas é amigo nós, gente, o bom é normal Cada um com estilo Só que é o seguinte Eu consegui converter o Dani O Dani era playboyzão, só sapato dela Tem que ser foda mesmo É o que eu falo O cara já está andando na bota É o que eu falo Eventos e eventos Eventos e eventos O cara já está Só uma lesão de bota O cara não quer nem andar de bota Tem que ser foda Vai mudar eu, viu Tem que ser foda Agora vocês continuam andando com nós Daqui a pouco vocês estão Converter nós, gente Dá um chapéu Não, esse aqui já roubou o meu Tem que devolver Tá sabendo isso aí Tá sabendo isso aí? Ah, rapaz Olha que eu vou acertar Olha os meninos aí, ó Filipe Moreno Que explosão de DVD Pensando em um DVD Pico por esses meninos Sabe, é isso aí Depois nós vamos filmando mais coisa pra vocês Canchando meu cavalo Deixa o like no vídeo E é nóis DVD clipão aí novo É a Luanzão Pereira Se liga, Brutalhaga Aí a mula preta É onde chegou Olha os meninos aí, Jorge Filipe Moreno Filipe Moreno Mostra ali pra você apresentando Também o clip Filipe Moreno Filipe Moreno Filipe Moreno Filipe Moreno Filipe Moreno Ó Isso aí, meu porra Ajeitando aí o clipão Filipe Moreno Filipe Moreno Filipe Moreno Filipe Moreno Filipe Moreno Eu vou ajudar você a vender esse caminhonete Ah, não Quero minha comissão Quero minha comissão, porra Vai ligar todos os farolos Olha com o meu daí Desse jeito aqui, ó Não, o seu não, ó Meu Ah, fadinha Não, a minha nem parada Tá com ciúme do meu? Você tirou a mão na preta aí, mano Hã? Você ferrou a mão na preta, hein? Não, mas ela que é o... Fih, ela é estrela, irmão Nossa, ficou escondida Ela não pode aparecer assim Não pode, porque ela... Sabe o que é o problema? Se ela aparecer O povo vai ficar vendo Que nem fez nela Eu vou ligar as luzes lá Vou ligar as luzes Ela pode ficar escondidinha, né? Você sabe como vai aparecer? A do seu tamanho lá dela Não tem? A mula preta na luz E do lado... Não, do lado de uma dor Monster e do 150 A minha sumiu lá no fundo Esse é o mínimo dela, né? É, ela é o mínimo Tá E aí, Juninho Firmando um boi vermelho Chama E aí, meu rapaziada E aí, mini country Qual que é a sua sensação De estar do lado de um gigante? Cara, é difícil Dói o pescoço, né? Que tem que ficar assim toda hora Mas quando o gigante vai chegando perto assim, né? Passa por cima E quando é dois? Quando é dois gigantes Vai, mini country Vai Aí Boa Que isso, meu Deus Isso aí, galera É, gente Vai, 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 gente Agora vai começar a gravação Viu? O negócio é É tomar todinha nesse carro Guaraná e meter o louco Não? Vai, gente 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 Vem, todo mundo na água Chama 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 Cableira Tá paga, hein Tá paga Fite 10 Tá paga Tá paga Tá paga Tá paga Oh Finalizando o vídeo, meu povo, é nóis! Can I be your superhero? Superhero 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 Fly all away It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Oh, gonna give it a shot Only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be your superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Hero